Me sinto estigadão, eu tô de olho nessa tchuca, mas não para não Se a gente some na neprina vai ser muito bom, é tudo de bom Mas se eu trovar você, vou fazer você querer de novo Morena, eu vim tão longe pra te enverdecer Eu sei que tu não se esconde pra ter a valer Tá descontrolada mesmo, queremos veneno E noita de rio, tem que ser um movimento Ela vai descendo e descendo, com a bunda ela vem se cortou cerno e descendo Tá descontrolada mesmo, queremos veneno E noita de rio, tem que ser um movimento Ela vai descendo e descendo, com a bunda ela vem se cortou cerno e descendo Esse é o MQ do TG Só com o braço vira as poderosas De salto branco e calcioso Boa, baile junto com as da liga Pimental pra destacar o marquinha Já virou sem dano, mas é difícil É com qualquer um que ela faz isso Essa é a brincadeira que ela gosta Eu vou tirar a calcinha rosa Cair no golpe dessa gostosa Tô com o T-P-7 Tentando que ela gosta disso Jogando a bunda pro seu nariz Cair no barriga, ela é o perigo Jogando a bunda pro seu nariz Tentando que ela gosta disso Jogando a bunda pro seu nariz Cair no barriga, ela é o perigo Jogando a bunda pro seu nariz Esse é o DJ T-P-7, porra Um 5-7 de xoxota Jogando a bunda pro seu nariz Jogando a bunda pro seu nariz Obrigado.